É a mais recente publicação limaranense. Chama-se Mais Guimarães e é uma revista que está no mercado desde o mês de maio. A segunda edição está a ser agora preparada para ser lançada no início desta semana e espero que realmente os limaranenses acolham este projeto da melhor forma. Ele é feito com a melhor das intenções, com a intenção de ser útil para esta cidade. Esta revista assume-se como generalista, plural e independente e pretende realizar as mais diversas reportagens abordando temáticas como o desporto, a cultura, a saúde, a sociedade, o bem-estar, a economia e a educação. Começou com 24 páginas e agora com o título do Vitória, com a Taça de Portugal, vamos fazer mais 4 páginas e ainda vamos oferecer um póster na revista. 3 mil exemplares são distribuídos gratuitamente. Nesta edição vamos também colocar alguns exemplares à disposição daqueles que os queiram adquirir nos postos de venda, nos quiosques. Isto porque notamos que na primeira edição, ao deixarmos exemplares nos cafés e pastelarias, nos locais públicos de toda a cidade, em alguns desses locais eles desapareceram muito rapidamente. Portanto, há pessoas que nem sequer ouviram falar da revista. Como é uma revista de Guimarães, tem de estar nos caparates, tem de aparecer, as pessoas têm de ter acesso a essa informação que nós queremos passar. O Vitória é o tema da capa do mês de junho. Um momento histórico para o Vitória, para a cidade. A cidade precisava desta grande alegria. Ansiava há 90 anos por viver esta alegria. Foi algo que realmente mexeu com as pessoas e é algo que temos que dar de destaque nesta primeira edição, após essa grande conquista do Vitória no Estado Nacional. Temos uma entrevista com o Rui Vitória numa nova crónica que apresentamos agora, que é à mesa com... Num restaurante da cidade, estivemos à conversa com o treinador da Taça de Portugal para o Vitória. Temos outros artigos como o lançamento do Why Not, o novo álbum dos Let the Jam Roll. Temos ainda o festival, o Festival Gil Vicente, os festivais de teatro de Guimarães. Um outro assunto que abordaremos e que já começamos a falar na última edição foi, ou aliás, o debate de ideias dos candidatos à Câmara Municipal. Todos os meses lançamos um tema aos candidatos e eles apresentam as suas perspectivas. Em Guimarães está também a decorrer um projeto fantástico no polo de Guimarães da Universidade do Minos, chama-se Fiber Dynamics. Vamos apresentá-lo aos Guimarães nesta edição da Mais Guimarães. Aqui na revista Mais Guimarães fazemos a paginação, a produção é feita fora, mas a paginação é toda feita por nós. Além disso, ainda há outra publicação que vocês trabalham? O Jornal Ocelho, sim, foi o primeiro trabalho. Correu bem, a Mais Guimarães é a melhoria desse trabalho. Elísio Sampaio é o diretor da revista, que esta quarta-feira é distribuída em Guimarães.